Me dê a mão, capoeira, me dê a mão Me dê a mão, mas que vença o melhor que vença o campeão Me dê a mão, capoeira, me dê a mão Me dê a mão, mas que vença o melhor que vença o campeão Ayrton Neves de Moura, Mestre Onça, meu senhor A Federação Paulista, ele mesmo quem fundou Seguindo o passo do mestre Manuel dos Reis Machado, Mestre Bimba era chamado Libertou a capoeira, fez a história do passado Já travou muitas batalhas Hoje a luta continua, é pra se comemorar Então viva a capoeira, vivo da minha maneira Vivo, respiro e transpiro Treino desde menino e não posso parar Viva a capoeira, vivo da minha maneira Vivo, respiro e transpiro Treino desde menino e não posso parar Me dê a mão, capoeira, me dê a mão Me dê a mão, mas que vença o melhor que vença o campeão Me dê a mão, capoeira, me dê a mão Me dê a mão, mas que vença o melhor que vença o campeão